Olá, hoje no Política em Gotas vamos comentar sobre a educação no Brasil. Em seu plano de governo, o candidato eleito para a presidência da República, Jair Bolsonaro, diz que educação básica, educação infantil e o ensino médio serão prioridades em seu governo. Países que tiveram que se reconstruir pós-guerra, como Japão e Coreia, chegaram à potência mundial através de investimentos que fizeram na educação. Parece que os governantes no Brasil ainda não entenderam que a única possibilidade de um país crescer é através da educação do seu povo. Presidentes anteriores já se manifestaram em não financiar estudantes no exterior como se isso fosse uma coisa dispensável para o país. Buscar conhecimento fora do país é essencial para que possamos crescer e ampliar o nosso próprio conhecimento. Quanto ao corte nas universidades, antes de se anunciar uma ação dessas, deve-se saber o impacto que isso causa na administração de uma universidade e nas consequências que isso vai gerar nas pesquisas desenvolvidas por elas. Decisões atabalhoadas, como as que estão sendo implantadas e divulgadas, sem que se tenha a real amplitude de suas consequências, desaguam em oportunidades de manifestações como a que assistimos esta semana. É hora de o governo repensar todo o seu planejamento e sua comunicação para que outras manifestações não aconteçam por pura falta de preparo de seus ministros e da forma que vem sendo conduzida a sua comunicação. Termino esse comentário com uma frase de Derek Bock. Se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Aqui, Carlos Manhanelli, autor do livro Comunicação Política, o Oxigênio da Democracia e presidente da ABICOP, Associação Brasileira dos Consultores Políticos, diretamente de São Paulo, para o Política em Gotas.